A Expo Inter inicia oficialmente no próximo sábado, dia 25, mas no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio a feira praticamente começou. Na manhã desta segunda-feira, os portões foram abertos para a chegada dos animais e a movimentação já é grande pelo parque. A origem da Expo Inter foi a exposição de animais, depois ela foi tomando uma outra conotação, hoje o grande volume de comercialização é máquinas e implementos agrícolas, é esse setor, mas a chegada dos animais, além do simbolismo de representar aquilo que foi pioneiro, é efetivamente o primeiro ato de mobilização fora de todos os trabalhos da instalação do parque para a feira. Os primeiros exemplares chegaram por volta das 8 horas da manhã. Pelo quinto ano consecutivo, o primeiro animal a desembarcar foi um exemplar da raça Texel, da cabanha Oliveira de Uruguaiana. Chegar por primeiro já é tradição da cabanha Oliveira, cabanha Infantada e cabanha Letícia. E aí a expectativa é boa para esse ano. E a gente vem por primeiro, chega por primeiro, até pela recuperação dos animais, pelo estresse, para ele recuperar o estresse da viagem, recuperar peso que perde muito. 4.247 animais de argola e 1.817 rústicos estão inscritos para a 41ª Expo Inter. Após a recessão da gripe aviária, o pavilhão das aves retorna este ano para o evento. Esse é um momento sanitariamente muito importante. Tu está trazendo 4.200 animais para dentro do parque, eles vão conviver durante no mínimo nove dias aqui dentro do parque e depois eles são redistribuídos para todo o estado. Então a sanidade, a saúde desses animais é fundamental e é nesse ponto que os nossos técnicos, os meus colegas da Secretaria da Agricultura são extremamente rigorosos no exame e da documentação sanitária para que esses animais cheguem ao parque, adentrem ao parque e permaneçam aqui num bom estado sanitário durante todo o período. A Expo Inter acontece de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio.